O que é o Cronos? Com hienas, 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 hienas malditas, galera, ai caraca, meu Deus do céu, acho que agora eu posso falar, no último episódio a gente terminou de fazer a nossa casinha aqui, ainda dá pra decolar, decorar, decorar, decorar ela é melhor galera, mas já dá pra gente morar aqui, porque já tá pronto ó, dá pra gente ir trazendo os nossos itens pra cá galera, então é isso que a gente vai começar fazendo nesse episódio, e se você tá gostando aqui da nossa série de Rei Leão, Não se esqueça de deixar o seu like aí, pra tá apoiando essa série, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou pegar todos esses itens aqui ó, tô ganhando até achievement aí, eu não sei porque galera, mas eu vou pegar todos esses itens e vou transferir pros baúzinhos que a gente colocou na nossa casa, bem aqui ó galera, nesse canto, eu também devo tá arrumando esses itens depois que eu transferir eles, então vambora Prontinho pessoal, transferi todos os nossos itens, já arrumei ó, baú de comida, baú de minério, baú de itens variados, aqui baú de madeira, baú de blocos, E aqui embaixo, baú de plantas galera, e eu trouxe pra cá também, é, o nosso tapete do Scar, então vamos colocar ele aqui na entrada da nossa casa, deixa eu ver, pra ficar bem bonitão, não, aqui, aqui não ficou tão bonito não hein, aqui assim, não, mais pra frente Scar, aqui galera, com a cabeça virada aqui pra entrada da casa, se a gente clicar na cabeça dele, ele dá um rugido e ele fala aí com a gente galera, tem outro item de decoração aqui, que a gente podia fazer também, Que é o seguinte, vamos pegar aqui no baú de blocos, é, pride, pride stone, que a gente precisa pra fazer esse item, tem um vaso aqui galera, que dá pra fazer dessa forma ó, e dá pra colocar uma planta dentro, eu peguei várias plantas galera, Então, eu acho que eu vou tá fazendo três vasozinhos ó, pra gente colocar aqui na nossa casa, a gente também vai precisar pegar água pra colocar neles, então vamos aqui nesse riozinho que a gente tem aqui na frente de casa galera, Encher ó, de água, aí beleza, aqui o segundo, opa, e aqui o terceiro, então vamos completar esses vasinhos de planta galera, e a gente tem que colocar, é, as fornalhas aqui pra gente poder trabalhar, E vamos tá continuando com a quest, bom, vamos pegar aqui no baú de planta, e, essas plantas aqui galera, que dá pra colocar no vaso, deixa eu ver, acho que eu vou botar essas três aqui, Que eu acho que vai ficar bem bonitinho, vamos unir aqui pra ver se é isso mesmo, opa, ah galera, eu tô vendo aqui quais que dão ó, parece que essas que a gente pegou não dá, Ah, ah, essas aqui, depois a gente vai ter que descobrir pro que que é, mas dá pra colocar essa aqui, e essa amarelinha, então vai ficar um vaso sobrando, vamos fazer eles aqui, ó, Colocou aqui, pronto, vasinho rosa, e colocou aqui, pronto, vasinho amarelo galera, eu vou tá fazendo uma bancadinha aqui, pra gente colocar essas plantas, Mas vamos pegar aqui a madeira, ó, a gente pode fazer com a de oak, e eu quero pegar também fornalhas galera, que se eu não me engano, tinha duas aqui, mas eu quero tá fazendo mais, Então vamos pegar um bocado aqui de bright, aí beleza, mais quatro fornalhas, eu acho que isso aqui vai dar, eu vou tá colocando nossas fornalhas aqui galera, pra gente tá podendo trabalhar, Eu acho que quatro tá mais do que bom galera, e aqui no canto eu vou tá colocando então, os nossos vazinhos, ó, vou colocar esse amarelinho aqui, caraca, é um vazão na verdade né, E esse outro ali, pronto galera, nossa casinha decorada, vamos dormir, e vamos tá prosseguindo com a quest galera, bom, já dormi, pra gente tá prosseguindo com a quest, Vamos pegar o nosso quest book aqui, e vamos ver onde que a gente parou galera, ó, se eu não me engano, a gente parou na parte em que a gente ia ter que entregar a manga amassadona, E a gente precisava daquele mixing bowl, que eu acho que é isso né, é grinding bowl galera, eu vou até tá fazendo um aqui pra dentro da nossa casa, Porque eu não quero tá tirando aqueles itens nossos lá da caverna galera, eu quero deixar ele tudo lá, então eu vou pegar aqui graveto, beleza, tem madeira aqui de jungle galera, Vão tirar um pouco, se eu não me engano, ele faz assim ó, coloca um gravetinho aqui, deixa eu ver como é que é, é isso mesmo, Ah, só que precisa ser a madeira daqui no mundo do rei leão, então eu acho que manga aqui daria, deixa eu ver aqui, coloca aqui, beleza, coloca aqui, boa, fizemos o grinding bowl, Pronto, nossa casa tá bem preparada agora galera, deixa eu ver onde que eu vou colocar, acho que eu vou colocar ele aqui, pronto, aqui do ladinho dos vasos de planta, Dessa forma galera, a gente pode amassar alguns tipos de item ali, como a manga, que o, que é a manga, aqui a manga, é, o Rafiki pedia 5 mangas amassadas, Então, vamos fazer aqui essas 5 mangas, a gente tem que colocar aqui ó, e dessa forma ele vai triturando e amassando o item, é, enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas criações, Ó galera, a gente já tem a criação aqui de galinhas, que tá indo muito bem, nossa criação, é, nossa criação né, nossa plantação de trigo aqui, que inclusive tem que colher, E temos cana de açúcar ali também, eu vou colher isso aqui, enquanto a manga vai sendo triturada lá galera, pra gente prosseguir aqui com a quest, Beleza galera, já colhi tudo lá, fiz até uma roi aqui, pra gente poder utilizar, vamos ver se as nossas mangas, pronto, já foram trituradas, Agora vamos fazer o seguinte, essas mangas, é, quem nos pediu foi o Rafiki, que é aquele, é, macaco né, não sei, chimpanzé, Do Rei Leão, e, e ele fica nessa árvore aqui, no topo dessa árvore, que é a casa dele, não sei se vocês lembram dessa árvore, Eu tô falando isso galera, porque as vezes tem muita gente nova aí, que ainda não assistiu a série de Rei Leão, Então só pra dando, e dando uma situada aqui no pessoal, e vambora subir aqui, entregar essas mangas pro Rafiki, Bom galera, subimos aqui na árvore do Rafiki, vamos até dar uma olhada, como é que tá a nossa casa, olhando daqui de cima né galera, deixa eu ver aqui, Caraca, eu não tenho visão da casa, ah, ah não, a casa tá pra cá galera, deixa eu dar uma olhadinha, aqui eu vou, será que, Oh, dá pra ver a nossa casa, que bonitinha ali galera, bom, mas vamos entregar as mangas aqui, moídas, pro Rafiki e ver o próximo passo aqui da nossa quest, Tá aqui Rafiki, ah, agora é tempo, é isso, bom, vamos ver aqui o que mais que ele fala, ah, eu sei há muito tempo, Que os grandes reis de passado estão, é, lá em cima nas estrelas, olhando, olhando por nós, é, mas só recentemente eu descobri uma maneira de trazer eles de volta pra terra do orgulho, Ai caraca, é muito texto, galera, vou dar uma resumida aqui, ele, ele disse que com o material que a gente deu pra ele, é, ele consegue criar uma poeira mágica, Que a gente pode desfazer o trabalho do Scar e trazer o rei de volta, é, aí pra isso ele fala aqui que a gente precisa construir um altar com silver e essa poeira mágica E utilizar a última poeira, que ele, no caso aqui, nos dá 4, 3, a gente vai utilizar pro altar, a última, pra trazer o rei de volta, galera, Então a gente deve conseguir trazer o Simba aqui de volta à vida, cara, que é muito maneiro, haha, Bom, vamos descer então, pegar os nossos silvers e fazer esse altar aqui, e ele precisa ser colocado do lado de fora, galera, Então eu devo construir aqui um lugarzinho maneiro pra gente colocar esse altar, vamos embora pra casa pegar esses silvers, cara, que maneiro, Beleza, chegamos aqui em casa, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui, é, aqui pride, eu vou fazer um altarzinho com pride, E a gente vai precisar do silver, deixa eu ver se eu tenho silver aqui, eu tenho, vamos pegar aqui 3, e vamos usar a poeira mágica aqui pra fazer o nosso altar, Eu sei que o altar é feito assim, galera, opa, aqui, pronto, ó, o altar das estrelas, cara, muito bonitinho, e vamos colocar ele aqui do lado de fora, Hum, acho que eu vou colocar ele aqui pra frente, galera, nesse lugar aqui, será que fica da hora? É, eu acho que eu vou fazer aqui, galera, eu vou tirar esses bloquinhos de terra e vou colocar nesse lugarzinho, Vamos embora fazer aqui, ó, com pride, pra ficar mais da hora ainda, aqui, 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 beleza, vou botar, opa, mais 3 aqui na frente, Isso aqui é só pra decorar, tá, galera, não precisa disso não, e vamos colocar o nosso altar aqui no meio, e vamos, então, invocar o Simba, Então, com a última poeira, venha, Simba, ah, caraca, mané, olha o Simba aí, galera, ó, você vê, ele vive em você, haha, olha o Simba aqui, galera, que maneiro, E deixa eu ver, ó, dá pra botar ele pra sentar, caraca, agora a gente tem o leãozinho aqui, galera, o Simba, haha, vamos, vamos ver aqui, galera, Qual vai ser o próximo passo da nossa quest, vamos dar uma olhada aqui no quest book, Ah, ele diz que eu preciso utilizar o cajado do Rafiki pra abrir, é, large monte na, na terra lá da, naquele, naquele lugar do portal, galera, Aquelas, aquelas terras negras lá, né, que eu esqueci agora o nome, mas vamos aqui com Simba, cara, eu não sei se é uma boa, Eu tava vendo o episódio do Soldier, né, galera, que Soldier já fiz essa série, eu não sei se é uma boa, A gente ia com o Simba, por quê? Porque se o Simba morrer, é, provavelmente a gente vai ter que pegar aqueles termites e manga Pra tá dando pro Rafiki de novo, pra ele dar a poeira mágica, pra gente poder invocar o Simba de novo, Então, o que que eu vou fazer? Acho que eu vou botar o Simba aqui dentro da nossa casa, vem pra cá, Simba, não caia, Ah, ele tá aqui na nossa varantinha, não tem como ele cair, entra aí, Simba, ai, droga, porta fechou bem na cara dele, passa aqui, isso, boa, Agora senta aí, Simba, eu vou deixar ele sentadinho aqui dentro da nossa casa, galera, pra ele ficar seguro, Já que foi tão difícil de ressuscitar ele, né, pessoal, e vamos voltar pra árvore do Rafiki, pra atravessar o portal E procurar esse lugar que a Quest tá falando, a gente precisa também do cajado do Rafiki, que por sorte tá aqui comigo, Ah, eu acho que eu vou pegar um pouco mais de comida, galera, porque logo eu vou ficar com fome, cara, Trantando vários leões, é, malvados lá naquela terra, então, vamos aqui, ah, aqui em cima, cara, Acabei de arrumar isso e não lembro da arrumação, vamos pegar a carne de crocodilo, e eu vou deixar aqui, Esse item aqui de manga moída, é, deixa eu ver a madeira, vão levar comigo, ah, tochas, tochas é muito importante, galera, Ó, por sorte eu fiz um pouco de carvão vegetal, então eu vou distribuir um pouco aqui nas nossas fornalhas, Eu vou botar aqui por quatro fornalhas, beleza, aqui oito, aqui oito, opa, aqui mais oito, e aqui mais oito, Essas treze aqui eu vou transformar em tochas pra gente poder levar, pronto, cinquenta e duas tochas, Senta aí, Simba, e vambora pra lá, ah, eu vou dar uma dormida antes, boa, amanheceu, agora a gente pode ir pra lá, galera, Tranquilo aí, suavão, ah, deixa eu ver aqui uma coisa, porque eu acho que eu tinha flecha, não, não tenho flecha, galera, Então, vambora, vambora, pronto, galera, subi aqui na árvore do Rafiki, agora vamos atravessar aqui o portal, é, pra Outland, Bom, chegamos aqui, Outland, a, é, o exílio, né, galera, bom, com shader aqui, agora eu tô usando um outro shader, galera, Até que fica bem clarinho aqui de noite e dá pra enxergar o que é uma vantagem pra gente, Agora vamos procurar esse lugar que fala aqui na quest, opa, tomando cuidado também, porque aqui tem esses leões do mal, E leões e leoas, né, e também tem esses abutres, galera, vamos pegar aqui esses itens e vambora dar uma procurada, Bom, já tô com um portal aqui salvo em coordenadas, então a gente não vai se perder aqui, Agora vamos ver pra onde que é esse lugar, será que tem algum lugar aqui diferente, tá tudo igual, galera, e tem muito leão aqui, É bom que eu pego carne também, ai, ai, filha da mãe, eu tenho que tomar cuidado aqui, meu Deus, bom, vamos lá, morre, abutre, morre, morre, boa, Deixa eu comer aqui uma carninha, caraca, aqui no mundo do dia, rei leão, você tá sempre com fome, é incrível, Bom, pelo menos eu tô recuperando carne aqui de leão, deixa eu dar agora uma procurada aqui em volta, Ó galera, pelo que eu tô vendo aqui, o lugar mais diferente que eu vi é essa montanha aqui de areia, Ai, 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 essa montanha ali de areia, vamos correr aqui dos leões, que tem muita coisa, E esse topão aqui, eu vou ver pro lado de cá, ó, tem outra montanha ali de areia também estranhona, Vamos dar uma olhada aqui, será que tem alguma coisa aqui? Aqui galera, tem uma entrada, ai, agora eu preciso me levar desses leões aqui, leões, ai, vamos matar, Toma, 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 leoa, toma, toma, ai, 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 tô bem, tô bem, tô bem, aí pronto, agora é só comer aqui, galera, não, Não tô com fome, pegamos os itens, bom galera, vamos pra lá, a gente tem que bater com o cajado do Rafiki pra abrir, Se eu não me engano, vamos lá, aqui, pronto, abriu, uma caverna galera, caraca, que da hora tá ficando isso aqui, Galera, a gente vai explorar isso aqui, ai, 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 porém, isso vai ficar pra um próximo vídeo, Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí, E também compartilhar esse vídeo aqui com os amigos, eu vou ficando por aqui pessoal, um abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Qué